Eu não tenho time de futebol. Por quê? Porque eu fui criado no mar. Meu pai sempre me criou dentro d'água, então eu virei surfista, estou ficando agora instrutor de mergulho. E quando eu tinha 17 anos eu queria fazer engenharia de pesca para ter uma vida sempre voltada para o mar. Percebi que não era tão fácil fazer engenharia de pesca pelo mercado que existe hoje, pelo tipo de ensino que é dedicado a isso. Decidi fazer administração, acabei entrando na AGV, a AGV é semi-integral. Queria fazer biologia junto, entrei na biologia, mas só dava para fazer uma porque era semi-integral. Então acabei fazendo administração e entrei para o mundo do business. Consegui correr nesse mundo de business até que me surgiu uma possibilidade no meio do caminho de ir para uma agência de publicidade. Entrei nessa agência de publicidade, tive meus momentos difíceis no começo, obviamente porque eu não tinha know-how dos processos e desse contexto todo. Mas engatei uma primeira, fui e no final das contas acabei entrando até a quinta marcha. Por quê? Porque fui crescendo dentro da agência. Uma outra agência do grupo na verdade me convidou para ser presidente, que é uma agência de performance digital, que é a E-Prospect. Entrei nessa agência, me tornei até presidente dela, giri ela como presidente por três anos. A empresa teve um super crescimento e de repente eu me vi super feliz, mas com carência de vida pessoal. Por quê? Porque o trabalho me tomava absolutamente a maior parte do tempo. Fiz um pensamento grande e me surgiu uma grande oportunidade na Globo, uma oportunidade super bacana. Abracei essa oportunidade e vim para a Globo trabalhar com a área de operações comerciais, digitais e a área de inteligência de mercado. Tive, depois de um ano, uma mudança. Estou agora com a área de produtos. E estou trabalhando, enfim, de uma maneira mais regrada e consegui não só dar um drive para a minha vida de também ter tempo pessoal, me tornei capitão da marinha nesse meio tempo, estou me tornando instrutor de mergulho também. Como estou trazendo muito da performance digital para essa empresa que não tinha tanto esse mindset, essa cultura, mas certamente daqui para frente vai ter e está abraçando essa mudança de uma maneira, acho que, super interessante. Então, assim, é uma troca muito grande que eu estou tendo com a Globo e uma troca que está sendo super bacana. Tenho três pilares básicos da vida. Na verdade, a vida é feita de muitos pilares, mas, assim, basicamente, eu tenho uma área super forte de trabalho, que eu trabalho aqui na Globo, dirigindo duas equipes, uma de inteligência de mercado e outra de produtos e soluções. Uma segunda área que é de aventuras, enfim, quer dizer, eu surfo, mergulho, estou me tornando instrutor de mergulho agora, viajo para fazer esse tipo de coisa. E uma terceira área que é a área social. Então, eu tenho alguns projetos que eu apoio, como, por exemplo, o Mosmed, que leva a saúde pública para o norte de Moçambique, em uma cidade chamada Nampula. E um outro que chama Instituto Muda Brasil, que retira jovens de comunidades carentes para torná-los jovens aprendizes em empresas. Esse ano já foram 300 pessoas atendidas por esse instituto. Como eu consigo gerir o tempo numa realidade como essa? É o seguinte, tempo acho que a gente tem em sobra. As pessoas, elas reclamam que faltam horas no seu dia. Eu acho que não. Acho que a gente precisa colocar mais dia nas nossas horas. Tudo que você precisa fazer é ter foco, não perder tempo. Óbvio que você tem aquele lazy time, aquele período em que você consegue ter o ócio criativo e tudo mais. Mas ele não pode ser grande o suficiente para comer das horas produtivas do teu dia a dia. Então, se você tiver realmente foco e assertividade, em pouco tempo você consegue certamente fazer muita coisa. Quando eu chego de manhã, eu realmente coloco de uma maneira bem assertiva todas as tarefas que eu preciso realizar. E eu vou ao longo do dia, eu faço isso há anos e dá muito certo. Riscando. Parece um gestor do tempo que está sempre com um caderninho, com o que precisa fazer e se já fez ou se não fez. Eu vou riscando, riscando, riscando e no final do dia tudo tem que estar riscado. Se não tiver riscado, passa para o dia seguinte. Então, tem dado muito certo e acho que eu vou continuar fazendo isso por um longo tempo.